Tá lindo, tá lindo. Pegar pelo menos 75 estrelas. Vê se eu consigo, né? Tô sentindo vontade de trocar skin, velho. Qual que eu coloco agora? Fala uma skin de jogador de 4v4 aí, velho. Que vocês acham muito braba. Tirando a do Mano Max. A do Apelapato eu ia colocar, mas eu não achei o peitoral, não. Vamos uma que não tem esse chapéuzinho que eu tô usando. Drone? Galera, eu não vou tirar o Alok, velho. Eu falei... Foi um comentário, tipo... Brincando, tá ligado? Que eu ia usar aquele personagem. Eu não vou tirar o Alok pra botar o drone, né, velho? A do Stake? Pô, esse cara é de novo, mano. Caralho, o moleque me deu capa pulando. É o pulo do canguru. Eu devia ter subido na casa. Boa borracha. Caralho, é borracha, mano. Caiu contra os mesmos caras, velho. Qual que é a do 2-9? A do 2-9 a gente já usou, mano. É aquela do... Do comando? É aquela com a roupa do comando e o bonézinho vermelho? Ah, tem que colocar ump. Isso daí é fato, velho. Ainda bem que nesse arsenal aqui do Hayato não tem ump. Se for pra jogar de ump sem atributo, eu jogo com a Rubi. Ixi, tem que jogar bem, mano. Senão eu vou passar vergonha. Caralho, viado. Ué, Helio. Heliot! Pant, bora ruxar aí. Caralho, viado. Ai, meu Deus. Que susto. Mano, não tiro, velho. Será que contou? Ah, coé. De onde esse moleque veio, dude? Matar ele, ô borracha. Mano, de onde esse doido veio, velho? Esse KS, KS, ele dá capa pulando. Não faz nem sentido, chat. Aí não tá lagado, não. Mano, esse moleque, ele, tipo, ele não pula, cai e dá capa. Ele pula no meio da animação do salto, ele dá um capa. Sendo que o tiro, quando você pula, ele vai lá em Narnia. Não faz nem sentido. É macetinho isso daí. Tá fazendo macetinho, ó. Vai, Helio! Corre, Helio! Lute pela sua vida, mano. Deu kill, não. Pelo menos eu garanti a minha kill ali, mano. O que que eu pego? Eu tenho carga extra. Eu não jogo de carga extra. Thompson MP5. A MP5 é mais barata. Acho que eu vou de MP. Devia ter comprado um capa e um gelo, eu errei. Ainda nada não, vou jogar sem gelo. Caralho, dei muito nele ainda aqui. É Helio, borracha, tá um tiro. O que que o Helio tá arrumando da vida dele, chat? Não, o Helio tá viajando, velho. Ô, bichinho, que pula, mano. Aí, agora eu tenho dinheiro pra comprar uma MP5, nível 1. Carrofa, gelo e colete. Ainda só vai pra granada, mas eu não jogo de granada, então eu pego outro gelo. Let's go! Se eu bater de frente com aquele moleque de novo, eu quito. Hum, tem cara dando cover. Eu ia tentar fazer uma loucurinha aqui. Pra que aquele moleque lá vai me prejudicar, ó. Que isso, velho. Os caras tão com muita mira, mano. Não dá tempo nem de atirar nos moleques, velho. Que jogabilidade de altíssimo nível. O Helio tá aí de novo, Helio, mano. Que que o Helio tá... Helio, ó, tch. Pô, esse boial que me quebrou, mano. Ele quebrou minha jogadinha. Ele deve ter passado minha cal. Na hora que eu rushei, o cara já fez um gelo rapidão, chate. Zulu? Qual que é a skin do Zulu? Eu não sei qual que é, não. Eu vou tentar parar a mira aqui. O rushadão não tá funcionando, não. Para aqui, ó. Vê se eu pego alguém na boa. Tá, tem na esquerda, só que eu vi um passando para a direita. Esse moleque tá por aqui, velho. Queria saber como é que eu tô tomando tiro, viado. Ele tá aqui, ó. Já era, eu deixou todo mundo. A trocação tava toda lá na esquerda. Do nada, todo mundo veio pro meio. Poxa, o moleque fazendo granada. Pouco, pouco doido. Eita macetada do caralho que nós tomou aqui, rapaziada. Fumada do cranco, mano. Meu time foi... Ele não foi derrotado, não. Ele foi destruído. Ele foi espancado, mano. Nós foi pisoteado aqui, irmão. Isso daqui foi humilhante. Os moleque encaixou um estilo de jogo ali que a gente entrou na rodinha deles e ficamos de um lado pro outro, assim, igual uma peteca. Tum.